O Final Fantasy XIV, o maior vício do momento, e saber que você pode jogar grátis o Final Fantasy XIV. Sim, o jogo completo, ele tem mensalidade e ele lança uma expansão a cada dois anos, então você tem que comprar a expansão, se você quiser acessar o conteúdo mais atualizado. Porém, ele tem um dos sistemas grátis mais generosos, né? Normalmente MMORPG, tipo, wow, Final Fantasy XIV, não sei, só conheço os nomes dos dois. Normalmente tem um período grátis, pode jogar até um certo nível. E o do Final Fantasy XIV é um dos mais generosos, porque, só pra vocês terem uma noção, o jogo atualmente vai até o nível 90, né? As classes vão até o nível 90. Porém, o período grátis, você pode jogar até o nível 70. É quase o jogo todo, você só não acessa realmente o mais recente. Então, é dos MMORPG, é o mais generoso. Então, pra você começar a jogar, é muito simples. Você vem na Steam, ó, eu já tô aqui na página, procura por Final Fantasy X1V, aqui, ó. Final Fantasy X1V Online Free Thrill, gratuito. Vem aqui, instala, e é isso. Você vai instalar o navegador, vai criar conta, e aí é só esperar ele baixar o jogo, né? Ele baixa lá pelo navegador e pronto. Você já vai estar jogando, né? Mas, o que, e aí você perguntar, mas, o que mais? O que que eu vou acessar? Então, é o seguinte, o Final Fantasy XIV, ele tem um sistema de classes. Você pode jogar, você pode criar até oito personagens. Porém, você não precisa, porque com o personagem você pode mudar a classe no momento que você quiser. Então, ó, todas essas daqui são as classes, tá vendo? Todas essas são as classes, e você vai poder acessar quase todas as classes, ó. No site, ele mostra mais bonitinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Hã? Aí. Aqui, ó. Você vai ensinar os jogadores, ó. Até ali você tenta sem restrição de tempo. Então, você pode jogar até quando você quiser, mas tem algumas restrições, ó. Ó, todas as classes você vai poder acessar. Os três tanques, você vai poder jogar de Gun Breaker, que é o único tanque que você não vai poder jogar. Tem quatro tanques, você vai poder acessar o Paladino, o Guerreiro e o Cavalho das Trevas, que é o provavelmente mais popular. Os três healers, dos quatro healers. O White Mage, né? O Scholar e o... Caraca. O cara do Yu-Gi-Oh! das cartas, né? Os três healers só não vai poder acessar o Sage, que é o mais recente, né? E todas essas classes de dano. Monge, Dragoon, né? Que é um lanceiro dragão. Ninja. Bar do Maquinista. Black Mage. Summoner. Samurai. O Mago Vermelho. E o Mago Azul, ele é só... Você não pode jogar nas atividades do jogo. Você só pode jogar no mundo normal. Enfim, o Mago Azul é complexo. Mas, né? A Maira das classes, você pode acessar tudo grátis. Sem pagar nada, você pode acessar tudo isso. Eu nem sabia. Eu lembro que o sistema de sistema de grátis saiu há muito tempo atrás. Mas era muito limitado, não tinha quase nada. Mas, cara, tem muita coisa. Então, vamos lá, ó. Tem aqui... Onde tem... Aqui, ó. Regras. Você pode jogar até o nível 70 de graça. Você pode criar oito personagens. Mas, como eu falei, você só precisa de um. Porque você pode mudar a classe quando você quiser. Você pode ir para todas as classes do mesmo personagem. Tem todas as classes lá que eu falei. Ele tem aqui as expansões, né? Você vai jogar. Realm of Born, Heaven's Sword, Stormblood. Que são as expansões. Aqui, você pode ter no máximo 300k de dinheiro. Então, assim... Você não vai poder usar o marketing também. Você não pode usar algumas coisas no chat. Tipo... Gritar, que é um mote que fala para o mundo todo. Enfim. Você não vai poder usar o marketing. Então, coisa padrão que tudo tem, né? Você não vai poder... Festas é party, tá? Você não vai poder... Você vai poder fazer as dungeons. Tipo, tem o Duty Finder aqui. Tipo... Você vem... Ah! Preciso fazer uma dungeon aqui. Puts. Venho aqui. Clico na dungeon. Pronto. O jogo vai achar um grupo para mim. Isso você vai poder usar. Porém, você não vai poder... Se eu não me engano... Se eu estiver falando... O Party Finder aqui. Tá vendo? Ah! Eu quero achar um grupinho que esteja fazendo... Sei lá... Fates para upar. Você não vai poder usar isso aqui, né? Então, algumas coisinhas... Você não vai poder usar. Mas nada que vai estragar a sua experiência, eu diria. VVP você não vai poder jogar. Mas VVP, eu falo, não é muito... Não é muito popular. Você não pode... Convidar as pessoas para um grupo. Tipo, ah! Quero jogar com o DvP. Você não vai poder criar um grupo e convidar as pessoas. Você só pode ser convidado. Você não pode convidar. Seja para adicionar amigo. Seja para... Achar um grupo. Mas, né? Você pode usar esse sistema que acha o grupo sozinho, né? Igual eu mostrei ali. Enfim. É isso. Então, tem essas restrições aí. É meio chato não poder adicionar amigos e tal, né? Mas, enfim. O jogo, ele tem mensalidade, né? É uns 32 reais, acho que, para oito personagens. E 28, você pode ter um personagem só. Mas, né? Uma maioria das pessoas só vai ter um. Mas, enfim. Esse é o meio valor da mensalidade. E a expansão, acho que a expansão começou a 100 reais. Então, né? Esses são os preços que você queira jogar. E você pode jogar. E um dia, se você quiser pagar, você paga, converte. Vai manter o seu progresso. Vai só atualizar a sua conta. Então, é bem, bem simples. É... Cara, é absurdo. Você pode jogar com todas as classes. Acho que você pode jogar com todas as profissões. Então, cara. É muito bom. Você pode testar quase todas as... Olha aí. Olha todas as classes, velho. Daqui, você só não vai poder jogar com... É... Dancer. Não tem, né? O Reaper não tem. O Sage não tem. E o Gunbreaker não tem. Só. E as duas novas que vão sair com a expansão do dia 28, né? Só. O resto, você só pode jogar tudo. A Tune você tenta. Então, você vai poder ver a história inteira. É... Tem jeito. O jogo tá em inglês. Mas, a única parte que atrapalha em si é pra você saber a história. Eu, particularmente, sinto muito. Sei que os pessoas que jogam Final Fantasy ficam meio ofendidos. Mas, eu não ligo muito pra história de nenhum jogo, normalmente. Mas, tem mods. Tem como deixar em português. Tá? Se quiserem, eu mostro algum vídeo. E é isso, né? Esse vídeo é um vídeo rapidinho só pra mostrar. Então, você pode começar a jogar. Testar o jogo. E... Acho que a grande maioria das pessoas não sabia disso. E eu quero trazer mais vídeos. Enfim. Tem alguma dúvida? Já joga ou tem interesse de jogar? Quer que eu faça mais vídeos falando de Final Fantasy? Comenta aí. Mas, é isso, tá? É... Olha o meu chapéu de barco que bonito. Esse é o vídeo. Espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida aí, comenta aí. Deixa lá em comentários se isso te ajudou de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Importante, né? Último, só pra falar. Quando você criar sua conta e for, você vai ter que escolher um servidor e tal. É... A maioria dos BRs que eu saiba joga no Behemoth aqui no Primal. Então, vai ter que escolher aqui, tá? Você escolhe o Primal e vai escolher o Behemoth. E aí, às vezes, quando você estiver criando um personagem, às vezes ele fala, tipo... Ah, tá cheio. Você espera. Fica tentando várias vezes. Que aí, tipo... Ele me libera, apaga, sei lá. Pelo menos quando eu criei, foi assim. Ele falava que tá cheio, que eu não podia. Eu fiquei vários momentos tentando. E foi. E... Compre o jogo na Steam. Se for jogar... Ah, gostei. Quero comprar o jogo. Quero pagar. Pela Steam. Não vai no site deles, porque senão você não vai poder... Pela Steam você vai pagar em real, tá? Vai pagar o preço localizado. Você não vai pagar em dólar puro, né? Como as coisas funcionam, né? Tipo... Se um jogo lança na Steam por 10 dólares, ele não vai custar 50 dólares. Ele vai custar, tipo, 30 e pouco e tal. O preço é localizado no Brasil, tá? Então... Não vai esquecer de falar esse recado. E é isso. Muito obrigado. Deixa o seu like, comenta e compartilha. Até a próxima. Tchau. Tchau.